Olá pessoal, e seguimos com a série do Minuto CXO falando sobre os 7 pecados capitais. Eu li esse livro, eu vi esse livro e me foi apresentado há muito tempo. Júlio Lapertosa, que é um grande treinador aqui de Minas, psicólogo, amigo nosso há muito tempo, jogávamos há alguns anos nos jogos regionais, pela cidade de Paulinha, e ele foi para esses jogos com esse livro, do Jonathan Halston. E achei interessantíssimo o livro e depois li a obra, achei realmente bacana o conteúdo, muito interessante, porque ela trabalha alguns defeitos no nosso jogo, alguns vícios que nós vamos incorporando ao nosso jogo à medida que nós vamos tentando desenvolver. Nós temos qualidades, nós temos defeitos. Então essa obra ela trabalha os defeitos, para corrigir os defeitos. Bom, o terceiro vício que ele fala, o autor, é sobre a avidez. Então ele fala que às vezes nós cometemos erros, porque a gente fica preocupado em acelerar o final da partida. Então ele fala para a gente ter muito bom senso, para a gente ter cuidado, para não ficar pensando no final da partida, se está com a posição boa, curte aquela posição, trabalha aquela posição, joga aquela posição passo a passo, até chegar no final e você ganhar o ponto. Então vai ficar pensando nas glórias que você vai fazer, se você está jogando com um mestre, às vezes aquela partida te dá a vitória e um turnê importante, deixa a partida terminar primeiro e depois você comemora. Muitas vezes, posições muito boas, a gente acaba perdendo, porque a gente quer acelerar. A posição está boa, você quer acelerar o ganho daquela partida. Então a avidez está ligada à cobiça, então, ele fala para ter muito bom senso para essas posições. Então a gente não pula a fase da partida, não pula a etapa. Se você está com um pior a mais, por exemplo, vai ter uma dificuldade enorme para ganhar aquele final às vezes. Mas é um final que está bom. Mas aí é passo a passo, devagarinho, não tem nada que ficar afoito ali, afobado, querendo finalizar logo a partida. Então ele diz que para a gente consertar esse defeito tem que ter muito bom senso nas posições. Nada de cobiça, nada de avidez nas posições. Ok? Então nós falamos aí já de três. O primeiro foi o pensamento. O segundo foi o relaxamento. E agora nós estamos aqui com a avidez, ou a cobiça. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre materialismo. Então até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho